Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora Continua a saga da construção da Casa de Salvador, aliás, vai começar a saga, não é? Agora é que vai começar. Queria que batesse em uma enorme salva de palmas, porque a minha obra vai começar a segunda-feira! Quantos anos depois? Estamos a falar de dois anos depois. Dois anos depois? Dois anos e picos. Esta pausa do Covid. Foi a pausa do Covid, depois meteu-se guerra, preços alterados... Enfim, agora vai ser uma palhota, não é? É uma palhota. Vai ser uma palhota. Optei pela Casa de Número 2, os três poquinhos. Não tinha ainda a palhota. Não tinha a palhota para a Casa de Número 3, já. Vou para a palhota. A palhota era a Número 3. Era a Número 1, aliás. Era a Número 1. É um bengalow. Chique. Um bengalow? É um bengalow. É um estouro de casa. Está tudo certo até agora. Qual é que é a minha questão? Eu vou ter que fazer aquele... O numerozinho. O numerozinho. Vou ter que me apresentar aos vizinhos. Mas... Olá... Porque... É o que é... Ou seja... Vai incomodar, não é? Não é? Por exemplo, imagina. Mariana mudou de casa. Mudou de casa. É uma vizinha mais simbática à partida. Bate à porta. Eu venho morar para aqui. Não há uma grande obra. Ah, que gira. Mariana não sei o quê. Agora, eu vou dizer olá. E depois vou dizer, olha, desculpe. Vai haver aqui uma obra... Já lhe falei do 5G. Isto vai aparecer. Não, não. 5G não. Não, não. 5G não. Agora até batem à porta. Ou caralho. Já não bastam os reclames. Cada vez mais invasivos. Por acaso, mas dá uma ideia. Podia ir disfarçado com o colete da noz só para ver quem é que era. Exato. Pode-lhe falar da noz. Ora, já agora que é tão simpática. Desculpe lá. Isto era só um disfarce. Vou fazer barulho durante o ano. Mas portanto, eu estou um bocadinho aqui. Eu vou lá este fim de semana. Ok. Vou lá este fim de semana ver. Tenho duas casas para avisar, sobretudo. Agora, das duas uma, eu tenho sorte e as senhoras reconhecem-me e dizem Oh, irmão, está aqui o Gui Roscas! E entra logo numa boa vibe. Vão começar a espalhar pela vizinhança toda. Já toda a gente vai saber que tu vais morar para ali. Eu acho que já se espalhou. Já. Eu acho que já se pode espalhar. Já aumentaram os preços da rua. Mas o que é que te leva a crer que já se espalhou? Tu que és vivo. Porque as pessoas sabem quem é que vem para aqui. Quem é que não sei o quê. Ah, diz que não sei o quê. É sério, eu não sei o quê. Pois. Estás a ver? Ok, pronto. Não sei o que é claro que fez. Não foi vago. Não foi elucidado, sim. Pá, espalha-se as coisas. Então eu não vos contei uma vez que foram bater à minha porta a querer comprar-me a minha casa. Sim, sim. Como é que eles descobriram? Foram à minha casa atual. Comprar a nova. Tentar comprar a nova. Como é que eles sabem? Isso é assustador. As coisas para. Bom, mas enfim, o teu dilema é como é que te vais apresentar aos vizinhos. É isso? Exatamente. Por exemplo, uma opção, imagina, mando um enviado del rei erguer um papiro. Sim. Tipo. Não. Não. Daqui é o rei salvador, vem viver para aqui, portanto durante um ano vão escrafunchar isto tudo. Um jovem págino. Um jovem págino, é isso que eu queria dizer. Não. Os meus pais que serão um cabaz, um vizinho que ia fazer obras, com uma compota. E foi tão simpático que depois não tem coragem de refilar com o barulho das obras. Eu acho que compota é curto. Jogo psicológico. Imagina, vou deputar um ano a fazer barulho. Um bacalhau então. E dão-me uma compota. Um cabaz de Natal. Só que agora. Natal é quando tu quiseres. Um cabaz de Natal. Sim. Porque tu dissesse isto só vai estar pronto no Natal de 2023. E se eu for por uma opção, imagina, enviar duas pessoas de cobranças difíceis. Um gajo muito da forte. Vai haver obra. E agora? Há problema. Há azar. Digam já. É outra abordagem. Depois já vão num dia a seguir como se nada fosse. Claro, como é óbvio. Essa abordagem é agora. Claro. Ou é um overstay. Exato. Vou lá eu pessoalmente e faço a cadeia de duas tranches. A primeira tranche. Olha, vou começar uma obra. Peço-me a sua desculpa. Qualquer coisa está aqui no meu número. A obra efetivamente vai demorar um bocadinho de tempo. Vai demorar oito anos. Oito anos? E eles fecham a porta e passam-me a hora. Desculpe, estava a brincar. Estava a brincar não. Enganei-me aqui. É um ano. Sim. Ou seja, eles pensam no pesadelo. Até posso deixá-los dormir um dia a pensar que são oito anos. A pensar vamos mudar de casa e não sei o quê. Volto um dia a seguir é só um ano. E tu ao invés de seres um problema, tu és um alívio. A imagem que vai ficar é que és um alívio. Sim, eu fui um problema e eu fui a solução. Exato. É interessante. Não acho má ideia. Também acho. Isso dá-me uma outra ideia, que é que tu constróis a tua casa, mas um parque de estacionamento de subterrâneo com oito pisos para baixo, para tirar a rentabilidade do terreno. Que nada tem a ver com esta história. É só o Pedro e o Pedro. Não, não. Dei demorar os oito anos. Dei demorar os oito anos. Ah, sim, sim. E para terminar tenho uma que pode ser interessante, que é eles pensarem que eu sou completamente maluco e não querer mais nunca falar comigo. Ah, vais dizer a verdade? Não, imagina. A mulher, leva uma caixa de moscherry e digo, conta a história toda, olha, vai começar a obra, não sei o quê, tem aqui, menúm-me qualquer coisa, não sei o quê. Diga-te assim, e quero-te vir embora. Diga-te assim, atenção. Um das moscherry tem cocó. E sai. Diga-te, eu vou escovar-me de cima. Estou bom quando ele conseguia fazer a rubrica sem seguir as próprias coisas. Eu acho que as maneiras sim, este gajo é completamente maluco e eu nunca mais contacto. Um deus. Agora, vocês têm que ver. Bom, olha, já acabaste, Salvador. Já, pronto. Já acabei. Olha, não sei, ajudem-me. Se tiverem mais ideias de como é que o Salvador esteve a apresentar aos vizinhos, olhem, enviem mensagens. 962-007-888. É o WhatsApp da RFM e do Café da Manhã. Ai, Salvador, Salvador. RFM. Café da Manhã.